Olá, pessoal! Tudo bem? Faz tempo que eu não trago vídeo novo aqui no canal, porque eu estou com muitas encomendas. Como vocês sabem, eu trabalho com EVA, então eu tô fazendo muita coisa pra entregar nessa semana e na outra. Então, quando eu estou com muita encomenda, ó, eu fico um pouco sumida. Olha, todas essas caixas são jogos, tá, gente? Esse aqui é o jogo das sílabas. Esse daqui é o jogo dos números. E aqui é um joguinho novo que eu vou lançar essa semana. Então, quando tem muita encomenda, eu posto aqui e lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu posto muito lá o que eu tô fazendo. Ó, eu tô fazendo umas tags pra aniversário do filho da minha comadre. Papel fotográfico e palitinho de pirulito. E cola quente. Então, eu tô com bastante encomenda. O aniversário é sábado. Então, o centro de mesa eu já terminei. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui, ó, os centros de mesa que eu já terminei. Eu usei uma lata, né, de leite ninho em pó pra fazer como base. Imprimi em papel fotográfico. Aqui eu já tô começando outra encomenda. Tô começando dois livros aqui, ó. Dois livros sensoriais. Então, tem bastante coisa pra mim fazer. Aqui também tem... Eu mostrei pra vocês as tags. Eu vou colar nas caixinhas. Já está pronto, praticamente. E aqui são os jogos. Esse eu já vou enviar pro correio. E esses dois eu vou terminar. Na verdade, eu vou começar, né? Então, quando tem muita encomenda, eu fico um pouco sumida aí das redes, né? Então, aqui é o material que eu comprei pra fazer as encomendas, os EVAs. E eu vou mostrar um quartinho pra vocês aqui. Esse é o meu quartinho da bagunça. É um futuro quarto nosso. Então, aqui eu deixo minhas baguncinhas. Ó, meus EVAs, meus materiais. Aqui eu tenho os picadinhos, né? Quando eu uso estrelinha. Então, eu guardo tudo por aqui. Aqui eu tenho bastante laço de leitinho, né? Então, tudo que eu uso, eu deixo aqui. É bem um quarto de bagunça mesmo. Então, porque futuramente vai ser o nosso quarto. Aqui tem mais algumas coisas. Aqui é retalho. Retalho de EVA. Aqui é rolo de papel. Aqui tem mais algumas coisas. Então, eu vou deixando assim. Aí eu fico... Aí é um quarto aqui, né? Deixa eu fechar. Ó. Futuramente vai ser o meu quarto. Aí eu deixo as bagunças lá, porque por enquanto eu não tenho uma salinha, né? Como vocês sabem, aqui é a minha cozinha. Então, eu uso a minha cozinha como ateliê. Ateliê, né? Mas é aqui que eu guardo minhas coisas. Mais coisas aqui em cima, que nem eu tenho essas duas caixas. Uma é minha, uma da minha mãe. Aqui tem mais material. Aqui tem mais material. Aqui tem mais material. Aqui é os papéis do correio. Aí tem mais EVA aqui no chão. E muito material espalhado pela... Ah, e tem mais coisa ainda, quer ver? Em cima da... Em cima do... Do guarda-roupa. Tem mais EVA e mais tralha, né? Ali fica a minha impressora. Impressora que eu já comentei com vocês dela, né? Uma impressora muito boa. É a Epson. De tanque. Eu acho ela muito boa. Estou imprimindo papel foto. Ó, papel fotográfico. De 180 gramas. Então, eu faço essa parte aí do livro com esse... Então, como eu não tenho ateliê, então fica tudo muito espalhado. Eu ia mostrar um negócio, mas não achei. Então, fica tudo muito espalhado. Fica tudo muito bagunçado. Então, enquanto eu tô montando os produtos, as encomendas, Fica tudo muito bagunçado. Meu marido até fala que a casa eu... Como fala? Eu tomei conta da casa inteira. E realmente é, porque é o quarto, a cozinha. O quarto nosso, que eu guardo em cima as coisas. Então, é muita coisa. Aí eu vou... Nem esse aqui já vai sair agora. Os centros de mesa, né? Ó, esses aqui. Eu já vou enviar. Ela vai vir buscar. Esses jogos todos que tá aqui na mesa também. Eu termino e já envio. Porque senão fica muito... Aí quando eu termino, eu arrumo toda a mesa. E guardo lá no quartinho. O que eu não vou usar. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mostrar um pouco do que eu tô fazendo. Das encomendas. Por isso que eu não estou aparecendo muito aqui no YouTube. Mas, me sigam no Instagram. Porque eu posto todo dia lá o que eu tô fazendo. Acordando. Mostrando os produtos prontos. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau!